Os aparelhos da Motorola tem deixado muito a desejar, vocês devem concordar comigo sobre isso. Mas parece que depois de tantas críticas, a empresa está planejando trazer um aparelho, a quarta geração da linha Moto Z, parece que vai vir com configurações e especificações bem recheadas. E a gente vai conferir um pouco mais sobre esse aparelho neste vídeo. E aí galera, tudo beleza? O Wanda é só Conceição aqui no canal Meu Smartphone. A linha Moto G7, que é a sétima geração da linha Moto G da Motorola, já está chegando no mercado e já está sendo disponibilizado. Mas o aparelho, o modelo que sempre vem depois do lançamento da linha Moto G é a linha Moto Z. E a quarta geração parece que vai vir recheada de especificações, porque está rolando várias notícias, várias informações, vários vazamentos. Sempre acontece isso antes do lançamento de algum aparelho, não é diferente com a linha Moto Z. Parece que esse ano a Motorola vai lançar o Moto Z4 e o Moto Z4 Play. O Moto Z4 Play é a versão mais acessível, que geralmente é disponibilizada aqui no Brasil. Muita gente compra por causa do seu custo-benefício, que é interessante. Esse ano parece que ele vai vir realmente recheado. Ambas as versões vão vir com versões de 64 e 128 GB de armazenamento com 4 ou 6 GB de memória RAM. O diferencial entre esses dois aparelhos, principalmente, está num processador, né? Que enquanto o Moto Z4 vai vir com o Snapdragon 855 aparentemente, nem sei se vai ser disponibilizado aqui no Brasil, acredito que não. Aqui no Brasil provavelmente só vai ser disponibilizado o modelo Moto Z4 Play, que vai vir com o processador Snapdragon 675. É um processador até que interessante, né? Para essa faixa de preço, um aparelho que geralmente está incorporado no nível de intermediários avançado. Então, o Snapdragon 675 é um bom processador que vai vir com versões, como eu falei, né? 4 ou 6 GB de memória RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento. Algo interessante nesses aparelhos é que a Motorola vai voltar a trazer aquela bateria robusta que foi incorporada na primeira geração, né? A bateria de 3.500 mAh nessa versão, nessa geração, a Motorola vai voltar a trazer uma bateria um pouco mais robusta. Ou seja, ela vai tornar o aparelho um pouco mais espesso, né? Um pouquinho mais grosso para poder incorporar uma bateria um pouco mais robusta. Porque uma das críticas maiores das versões anteriores tem sido a questão da bateria, né? De apenas 3.000 mAh, né? Então, ela vai voltar agora a colocar uma bateria bacana, né? Que a galera não vai reclamar tanto, né? A durabilidade vai ser melhor ainda. Então, 3.600 mAh com carregador Turbo Power, que provavelmente vai ser o mesmo que está sendo incorporado na linha Moto G, que é o de 27 watts. Enfim, outros detalhes sobre esse aparelho está... É uma curiosidade, né? Porque agora todas as empresas estão colocando câmera dupla nos seus smartphones. Ao que parece, as informações que foram vazadas até agora, esse aparelho aí, a linha Moto Z, tanto o tradicional quanto a versão Play, vai vir com câmera única, né? Um sensor único de 48 megapixels. Eu sei que muita gente vai falar sobre... Ah, megapixels não tem nada a ver, né? Não quer dizer muita coisa. Realmente não tem muita coisa a ver. Mas se você colocar um sensor de câmera de 48 megapixels com tecnologias exclusivas, essa câmera provavelmente vai ser muito boa. Exemplo disso são os aparelhos da Nokia, né? Tinha 41 megapixels, mas não era só 41 megapixels. Vinha com tecnologias exclusivas, né? Como a tecnologia Pure View, lentes causais. Então, por aí vai. Então, só os 48 megapixels realmente não tem nada a ver. Mas se colocar tecnologias exclusivas, essa câmera promete muito. Outro detalhe interessante que vai ser incorporado na nova geração da linha Moto Z é a possibilidade de bloquear o aparelho através do display. Ou seja, os sensores digitais vão ser incorporados sob o display. Vai ser debaixo do display, assim como está acontecendo, né? No OnePlus 6T, alguns aparelhos da Xiaomi. Então, é algo muito interessante. Então, a Motorola não vai colocar o botão Home. Também não vai colocar o sensor de pressão digitais na lateral, como aconteceu na terceira geração. Então, com o sensor de pressão digitais sob isso, vai ser muito interessante. Por causa disso, a sua tela vai ser super AMOLED. Porque tem alguns tipos de tela que esses sensores de pressão digitais não funcionam, né? Só na tela OLED ou AMOLED. Até onde eu sei. Uma das coisas que eu queria muito que a Motorola não voltasse a fazer é construir seus aparelhos em vidro, né? E deixasse realmente de alumínio. Ou se realmente fosse de vidro, que colocasse uma super proteção. Assim como aconteceu no Redmi Note 7, né? O aparelho é de vidro, mas tem uma super proteção com Gorilla Glass 5. Que é bem resistente a impactos. Eu particularmente não gosto muito de aparelho de vidro, mas se for desse tipo aí, né? Que é super resistente a impactos, beleza. Porque a minha preocupação toda é o aparelho eventualmente cair. Um aparelho caro de 2, 3 mil reais cair, quebrar. Eu não tenho como consertar, porque geralmente o conselho disso aí compensa mais você comprar um novo do que consertar. Então pessoal, até o momento são essas informações que eu tenho aqui sobre esses aparelhos. Posteriormente, provavelmente vai surgir mais informações, imagens mais detalhadas sobre o aparelho. O que temos até agora são apenas renders. Ou seja, designers constrói esse aparelho com base nas informações, né? Nos vazamentos. Então é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita. Até a próxima. Tchau.